Esse veículo de carga foi apreendido com drogas em uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Pato Branco através do Núcleo de Operações com Cães, o NOC, a Polícia Civil de São Lourenço do Oeste e a Polícia Rodoviária Estadual da 6ª Companhia de Pato Branco. A abordagem foi realizada no início da noite da terça-feira na PR-280 no município de Vitorino. Desde a abordagem, a polícia contou com o auxílio do Corpo de Bombeiros para a retirada da droga. Os tabletes da maconha estavam sendo transportados nos pneus. De acordo com o delegado-chefe da 5ª Subdivisão Policial, Helder Lauria, mais de uma tonelada de maconha apreendida. Uma operação até um pouco complicada, pois precisávamos de profissionais especializados e maquinário especializado para retirar essa droga dentro do pneu e após conseguimos fazer essa operação e foi constatado que tinha um pouco mais de uma tonelada ali nos pneus que estavam sendo carregados por esse caminhão. Cerca de 18 pneus foram desmontados. A droga foi localizada com o auxílio do Cão Raio. Nesse caso, dificilmente os policiais sem os cães iriam conseguir descobrir que a droga estava ali nos pneus, pois você acaba verificando todo o caminhão ou o veículo, porém dentro do pneu é somente os cães que conseguem identificar. O motorista do caminhão foi preso e contou à polícia que o destino da droga era o litoral do Paraná. O delegado Helder Lauria também destacou o trabalho que vem sendo realizado já há algum tempo com o apoio de cães farejadores e tem trazido excelentes resultados e um treinamento que Pato Branco foi sede. Os policiais do NOC viajam o Paraná inteiro, dando apoio em operações policiais de várias delegacias e em todas essas operações, se tinha droga, o raio encontrou. Tivemos o curso de sinotecnia, que é o curso de condutor de cão de faro, feito pelo Ministério da Justiça, que reuniu policiais do Brasil inteiro aqui em Pato Branco.